Está entrando no ar. Educar para crescer. Coordenação e apresentação, Marilena Mota Carvalho. Olá, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, do Facebook, a todos, nossos internautas, a todos. Estamos aqui iniciando o nosso Educar para Crescer, agradecendo mais uma vez a audiência de todos vocês. O nosso Educar para Crescer acontece ao vivo todas as terças-feiras, de 13 às 13h55, mas tem reprise. Que eu nem tenho falado, não é? Que é às quartas-feiras, às 1h da manhã, ao sábado, às 7h da manhã, e domingo, às 4h da manhã. E, pela internet, o nosso programa de hoje entra no ar a partir de amanhã, às 17h, e fica uma semana. Pelo site da Rádio, vocês poderão clicar e ver que tem outros programas ali do nosso Educar para Crescer, como que tem toda a programação da nossa Rádio Rio de Janeiro. O nosso convidado de hoje, Antônio Carlos Siqueira de Lima, que é do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, e também do Rita de Cássia. E ele vai hoje conversar conosco sobre Herculano Pires, mais especificamente, sobre a obra de Herculano Pires, chamada Revisão do Cristianismo. Vocês vão gostar muito. Antes, eu vou passar a palavra para os cumprimentos iniciais do nosso Antônio Carlos, para que ele possa dizer sobre o ISEB, sobre o Grupo Espírita Rita de Cássia. Queridos companheiros, que estejamos todos na paz do Mestre Jesus. Lembrando, o ISEB fica no Regeneração, tem as suas reuniões aos sábados, ali em frente ao ERG, ou pelo menos o que se costumava chamar o ERG. É difícil ali. Ali está difícil. As reuniões são às 13 e 15 horas, sempre aos sábados. Há cursos sequenciados e não sequenciados, sempre abordando um dos aspectos tríplices da doutrina, ou seja, ou é ciência, ou é filosofia, ou é religião. O Rita de Cássia fica no Almirante Guilhem 265, tem reunião pública todos os dias pela manhã, 10 e alguma coisa, eu sempre confundo se é 10 e meia. Eu lembro sempre de trazer o papel que eu pego no centro, mas eu consigo perder o papel. Mas o fato é que tem todo dia pela manhã, tem reuniões públicas segundas, quintas e sábados, na parte da tarde da noite, segunda e quinta, 18 e 20 horas, sábado 17 e 19, a evangelização acontece aos sábados, nove e meia da manhã, em paralelo a uma reunião dos pais, então quem quiser levar os filhos e participar da reunião de pais, que é sempre uma oportunidade interessante de discutir o processo educativo, não só dos nossos filhos, como de nós mesmos, é uma oportunidade interessante. Muito bem. Nós vamos então, para a nossa reflexão, eu pedi aqui uma ajuda ao Antônio Carlos para retirar a nossa mensagem do próprio livro, que tem o título de Revisão do Cristianismo, que é de Herculano Pires. E lá no último capítulo, nós vamos ler dois trechinhos para os nossos ouvintes, e aí já vão ficar sabendo do que vamos tratar dentro dessa obra, que é uma revisão do cristianismo. Vamos lá. A descoberta científica da antimatéria seria suficiente para estourar todas as estruturas religiosas do cristianismo dominante? Os próprios cientistas se aturdiram com ela e a princípio entenderam que havia universos separados de matéria e antimatéria. Mas o avanço das pesquisas mostrou o contrário, que matéria e antimatéria se conjugam em forma diverso e reverso nas estruturas atômicas. A produção de partículas de antimatéria em laboratório e, por fim, a produção de um antiátomo de hélio na Rússia revelaram a possibilidade da existência de universos interpenetrados. Dois universos diferentes de estruturas contraditórias podem coexistir num mesmo espaço sem que um seja normalmente percebido pelo outro. É a prova científica da duplicidade do homem que em si mesmo é espírito e matéria. A descoberta do corpo bioplasmático e de suas funções vitais e organizadoras reduz o corpo material à condição de um robô biológico. Sem ele, o corpo somático não vive, não funciona. Os cientistas soviéticos se alegraram ao constatar que ele se constitui de um plasma físico, pois isso favorece a concepção materialista do homem, mas foram forçados a reconhecer que na sua estrutura plásmica existem partículas diferenciadas que não puderam ser reconhecidas. Rádio Rio de Janeiro Continue participando. Está no ar. Educar para crescer. Eis aí, queridos ouvintes da nossa Rádio Rio de Janeiro, do Facebook, da internet. Só por esse pedacinho já podemos imaginar o quanto vai nos fazer pensar nesse programa de hoje. E quem vai destrinchar isso para nós é o nosso Antônio Carlos. Que, aliás, porque esse menino tem uma curiosidade extrema por todas essas coisas, principalmente da parte científica. Então, o que fez com que você escolhesse esse livro, Revisão do Cristianismo? Porque é um livro de 40 anos, de 1977, do Herculano Pires. Basicamente, eu tenho esse livro desmantelado, herdado do meu pai, lá em casa. e estava arrumando, eu sempre vivo tentando me arrumar, apesar que eu sou extremamente abagunçado. Aí eu estava arrumando, aí o livro me veio despedaçado na mão, eu lembro que eu tinha gostado muito quando li isso, quase que 20 anos atrás. Aí eu peguei a introdução dele e falei, meu Deus, a introdução, quando ele está falando do tempo que ele está inserido, parece que é o tempo de hoje. Eu falei, não, tem que aproveitar isso porque é interessante, você viu, são obras que são imortais. Algo escrito há mais de 40 anos, ter toda a introdução do livro, quando ele fala do tempo, da sociedade, dos valores da sociedade, da falta de respeito ao outro, dessa nossa... Porque a gente está vivendo no mundo algo muito próximo da intolerância radical. Abunda posturas do tipo, se você não concorda comigo, automaticamente você é meu inimigo e não podemos ser amigos. É, não, tem trechos que você está lendo hoje. É impressionante. Aí eu falei, não, a gente tem que trabalhar isso. Eu aproveitei que a rádio, a Marilena sempre me, digamos assim, me deixa com a coleira um pouco solta, eu aproveito as ideias. É, deixa ele com a coleira solta e aperta a minha. E eu gosto muito da obra do Herculano, que é assim, o que que faz o Herculano ser fascinante? O Herculano, ele era fã do Chico. Tudo bem, é fácil ser fã do Chico, mas ele era um escola, verdadeiramente escola. Ele foi procurador-geral da República, ele teve uma vez, ele não quis assumir certo cargo, dado que a necessidade de, digamos assim, dessa politicagem que a gente vê hoje, que, claro, vem em reflexo de tempos, já, acho que, muito tempo no passado, para não se envolver, não ser, ou indiferente, ou ser parceiro, ele não quis assumir e um desses governantes levou um helicóptero para levá-lo porque queria tê-lo, ele, não, não quero assumir. E é um contraponto, a gente vê a beleza da doutrina, que de um lado junta um grande médium com a, claro, que o Chico tinha a capacidade intelectual elevada, mas com um homem de alta formação intelectual. um dos livros que eu adoro, né, é o que é a morte do Embaçaí, que tem como prefácio Herculano Pires. Eles faziam um contraponto, é o Rio e São Paulo que eu gosto, sabe, porque essa coisa de ficar brigando com o paulista, eu acho meio boçal, não consigo ver porque é da briga, mas é um Rio e São Paulo que disputa a intelectualidade, ou seja, que trabalha em conjunto. O doutor Carlos Embaçaí aqui no Rio e ajudando a organizar as coisas e o Herculano fazendo a contrapartida. E o Herculano foi uma presença muito forte na minha infância porque a gente fazia o culto no lar com os livros da codificação que ele traduziu. E assim, e é interessante que ele é um homem de, e eu pedi para a Marilena fazer essa abertura, que com o trecho que você lê, você fala assim, ah não, ele tem, digamos assim, o lead da ciência. Não, ele era o lead da filosofia. Então, ele está chegando a raciocínios da física via filosofia. Eu gosto muito quando o indivíduo cruza porque mostra que essas divisões em humanas, tecnológicas, biológicas, são sociais, não são do ser. O ser é. A gente trocando em miúdos, tem pontos que ele ressalta, como por exemplo, a ética, não é? Que a gente observa que ele diz que se isso estivesse no ser humano, o mundo seria um mar de rosas. Mas ele não dá exatamente esse termo. Mas a ideia principal é essa, que há valores que se a gente exposasse, e são os valores cristãos, que não interessa que se a gente desse o nome de valores cristãos ou não, o mundo estaria melhor. E tem momentos aqui que ele até é assim, bem perempitório, bem duro. Mas o interessante é que você vê que no início ele fala, não adianta a gente criticar com o que foi feito, porque no fundo quem fez aquilo somos nós. Exatamente, aí ele vai falar até das batinas dos padres. É. E ele é bem, bem forte. Eu aconselho, porque a gente aqui vai apenas pincelar um livro, mas ressaltando pontos importantes. Mas a gente aconselha que deem uma olhada nessa revisão do cristianismo do Herculano Pires. É, porque ele olha o cristianismo sob movimento filosófico, porque a gente tem que lembrar que o cristianismo quando surgiu, ele é claro, surge com o Cristo, mas em nenhum momento a gente vê Jesus organizando o movimento religioso. Exato. Você não vê ele dizendo, fora de Pedro, você será a pedra da minha igreja, não tem muito mais menção a ele querer ser um mito religioso. Mas é claro que ao desencarnar ele se torna um mito. Aquilo vivia nas catacumbas e depois aquilo a sociedade romana vem e absorve aquilo ali. E ao absorver ela teve que se adaptar, teve que se mudar e vai perdendo. E a pulga que ele coloca atrás da orelha quando ele fala da maneira como Jesus nasceu, de que forma que foi realmente. Isso trouxe para a humanidade. E a importância de você questionar os valores. Eu gosto muito logo na introdução quando ele fala assim, quando Jesus se compara lucidamente ao cordeiro dos sacrifícios rituais no tempo, pois sabia que pagaria com sangue a sua audácia, os ouvintes entendiam que ele afirmava o poder mágico e redentor do seu sangue. Quer dizer, troca. É uma inversão de valor. E a gente carregou essa ideia dos ritos da carne do Cristo, do sangue do Cristo e era muito mais porque ele sabia que na situação dele ele estava literalmente indo para o cada falso do que alguma menção a poderes míticos, mas o indivíduo tem o misticismo dentro dele e vai adaptando. E aos poucos ele vai introduzindo. Tinha irmãos, quantos irmãos? Como é que foi realmente? Quem era ele? A inteligência dele? Maria, o que ela fez? Qual foi a postura de Maria diante de um filho com extrema inteligência? É aqui, um outro trechinho. Eu separei vários trechos. A nova mitologia do cristianismo em que o próprio mito bíblico do Messias judeu foi coberto pela máscara grega do mito do Cristo. Os discípulos gregos de Jesus, por força da própria predominância da cultura grega sobre hebraica, deram a Jesus um nome grego que ele jamais tivera e que passaria a designar no futuro a sua doutrina. A redação dos evangelhos em grego sancionaria esse processo que se firmaria definitivamente na elaboração posterior da teologia cristã. A assimilação de doutrinas de Platão por Santo Agostinho, de Aristóteles por São Tomás de Aquino, dariam a última demão no edifício grego do cristianismo. O evangelho de João, último a ser escrito, adotando de início o mito grego do verbo, herdado da cultura egípcia, é uma das provas mais flagrantes dessa enelização do cristianismo. Porque, no fundo, Jesus é Joshua bin Josué, algo como Joshua, filho de José. Só que aí acabou o Iesus que é grego, que dá o Jesus e que é um mito. Então, você vê essa incorporação, essa assimilação histórica. E ele tenta destrinchar isso de uma forma científica. É. Não é? Que é a imaginação. Ele coloca, a imaginação criou uma realidade nova do plano do concreto. Ou seja, tinha o fato e o pessoal vai imaginando. Porque você precisa criar um mito. Há uma tendência da gente que não interessa só o indivíduo ser bom. Ele tem que parecer ser muito bom. Além do que você imagina, até porque facilita. Se ele é muito além do que eu imagino, concorda que ele se torna impossível deusê-lo? Porque fica confortável. É inalcançável. Exatamente. Aí ele fala, inclusive, de aberrações criadas pela igreja. E inseridas, né? E inseridas como sendo do Cristo. Tem um exemplo bem interessante. A gente usa Jesus Cristo, o Redentor. Mas em nenhum momento Jesus se disse o Redentor. Muito pouco se disse que o Cristo era o Redentor. Mas isso é uma assimilação. porque quando Roma se torna cristã, vamos assim dizer, concorda que ela tinha um monte de templos pagãos? O que ela ia fazer com aqueles templos? Ela foi assimilando e adaptando esses templos para a cultura cristã. Um dos templos que eles tinham era de Apolo. Apolo era a figura grega que segurou o planeta. Lembra? Tem clássica estrutura de Apolo grego, o deus grego segurando o planeta. Já tinha essa ideia que Cristo segurava o planeta. Então, havia uma certa assimilação, uma relação de Jesus com Apolo. Aí, os, 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 digamos, esqueci o nome. Onde se... Os seguidores? Não, não é seguidores, meu Deus. Os templos. Os templos de Apolo ou Redentor passaram a ser os templos de Jesus Cristo ou Redentor. Eles só trocaram. Essa assimilação grega, essa enelização, criou o mito de Jesus quando Jesus era extremamente claro e em nenhum momento, ele em nenhum momento advogou-se separar da cultura hebraica. É, e ele faz um verdadeiro passeio. Ele chega em Lutero. É, não, mas é um espetáculo, é um espetáculo. Gente, é um espetáculo. O lado bom é que esse livro tem disponível na internet. Revisão do Cristianismo Herculano Pires, vocês acham PDF. É isso aí. Então, estamos aqui pela nossa Rádio Rio de Janeiro com o nosso programa Educar para Crescer ao Vivo e o telefone que está à disposição dos nossos ouvintes é o 3386-1400. 3386-1400. Nosso convidado, Antônio Carlos Sequeira de Lima, que está conversando conosco sobre a revisão do cristianismo, que é uma obra do nosso Herculano Pires. Muito rica, de muita profundidade, que vale a pena ser estudada por todos nós, porque, inclusive, a figura de Jesus é colocada de uma forma diferente da forma como nós estamos habituados a conhecer e a falar dele. Não é? É, e assim, não é a busca de um Jesus histórico, diga-se de passagem. É a busca dos valores filosóficos que Jesus expusaria, né? É bem importante ressaltar isso. Ele está tentando mostrar a realidade. Quando ele fala de matéria e antimatéria, ele busca mostrar essa realidade crística. É, ou seja, o conceito do homem, o que que o filósofo, porque não dá para negar que Jesus foi um dos maiores filósofos, a ponto de ele dividir a história da humanidade. Mas, é claro que tem todo um associado, um mito. Aqui a gente falava um pouco sobre essa helenização, aí ele completa aqui, a partir do quarto século da era cristã, a igreja absorveu a estrutura formal da igreja judaica, as aras e os sacramentos de várias religiões pagãs, suas vestes sacerdotais e paramentos para celebrações rituais, instrumentos sagrados do culto e converteu as imagens dos deuses gregos e romanos em imagem dos santos e anjos, dando dimensões universais ao culto local e humilde das assembleias cristãs primitivas. Quer dizer, botou a coisa na materialidade. e se tornou bem ostensiva. É a gente lembrar que as reuniões dos cristãos de primeira ordem eram uma catacumba, é muito mais próximo das nossas reuniões mediúnicas do que outra coisa. Aí ele lembra, São Francisco de Assis, um santo que dispensava a canonização, deu a vida para forçar a igreja a retornar ao Cristo. E é de fato isso, que ao dizer eu não quero nada, eu não tenho nenhum desses valores, eu não tenho nenhum desses ornamentos. A simplicidade, né? Aí foi obrigada a igreja a acordar e não, peraí. Mas vejam os nossos ouvintes, que nós estamos no ano de 2017, ainda estudando sobre tudo isso e refletindo, jogando para dentro de nós quem somos nós, o que cada um de nós está fazendo hoje, aqui e agora, nesse momento no planeta Terra. Com todo Jesus, que foi um divisor, como diz o nosso Antônio Carlos, e está ainda sendo comentado, lembrado, cultuado e por aí vai. Mas e nós? Nós nos preocupamos realmente em mudar, em fazer a nossa parte de sermos melhores? porque no final de tudo isso, qual é o principal objetivo nessa revisão do cristianismo? Não é, Antônio Carlos? É, o principal é a gente entender que há um processo de adequação dos valores locais e, assim, muitas das coisas ele analisa de forma fria. Ele, por exemplo, fala que Paulo... Bem fria. É, Paulo botou, não obstante, relevar a mais ampla compreensão dos ensinos de Jesus, ou seja, Paulo conhecia os valores de Jesus, não conseguiu livrar-se do horror judaico ao sexo. Porque, é claro, o indivíduo não evolui de uma hora para outra e tem seus valores e essa dificuldade. A igreja teve tempo de sobra a partir desse engano de Paulo para reexaminar a questão e reformulá-la em termos equilibrados. Mas, ao invés disso, referendou o dogma da castidade para o Ocidente e permitiu contraditoriamente o casamento dos clérigos no Oriente. Dois pesos e duas medidas numa questão vital para a igreja e para o mundo. Exatamente. Você vê que aí são as incongruências porque o homem é incongruente e é interessante, ele não está querendo criticar a Paulo, mas reconhecer que você pode seguir, mas somos valíveis, então vamos apresentar reflexo das nossas falhas. E até hoje isso é uma confusão, né, Antônio Carlos? Sem dúvida, porque traz algo, é só lembrar, isso eu gosto de falar, na Idade Média, o mundo tinha combates até dizer chega e a ideia do combate é o vencido morre, o vencedor prossegue. Para evitar de assassinar o vencido, eles bolaram o seguinte, não, o vencido vai para o convento, porque ao ir para o convento ou para o monastério, desculpa, mas é monastério, vai para o monastério, porque ali ele abdicava as suas posses, que era a razão da contenta, o do seu nome e dos seus títulos. Então você imagina que as lides religiosas eram feitas de pessoas que tinham verdadeira habilidade para aquilo, né? Exatamente. Então quem entrava nesses lugares que a princípio era para se cultuar religião não tinha vínculo religioso nenhum, e sim forçados para não se verem desencarnados. Então quando se cria... E tinha que ficar despojado de todos os seus bens. E obviamente, o outro lado, a igreja enriquecia, né? Enriquecia, e o indivíduo, claro, não perdia a sede de dinheiro e de poder, porque está usando a roupa de XYZ. Exatamente. Então daí dá as distorções todas que tiveram. Não tem como negar que nós somos reflexos das nossas ações. Eu estou querendo continuar, mas eu sempre me enrolo com o intervalo. Falta um minutinho, tem um minutinho. Então, basicamente, é só lembrar, nós somos o conjunto dos nossos reflexos. Quem tiver a tendência mística, claro que vai apresentar, outros vão preferir muito mais a ideia fria, racional, mas pela nossa história. Mas a gente continua isso depois do intervalo. É isso aí, queridos ouvintes. Nós vamos então agora fazer o nosso intervalinho. Daqui a pouquinho a gente volta. continue participando. Está no ar. Educar para crescer. Muito bom ter você no Clube da Fraternidade. Graças à sua contribuição é que este programa está no ar pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Obrigado. Obrigado. Rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor Novo Ensino Médio Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora, é o que eu amo. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Agora, com o Novo Ensino Médio, você tem mais liberdade para escolher o seu futuro de acordo com a sua vocação. Quem conhece o Novo Ensino Médio, aprova. Já é assim com 72% dos brasileiros, segundo pesquisa do Ibope. Acesse mec.gov.br e saiba mais. Ministério da Educação. Governo Federal. Ordem e progresso. O Grupo Espírita Teatral Arte com Jesus apresenta E foi assim que aconteceu. Peça teatral que nos leva à reflexão para os verdadeiros valores da vida. Verônica, viúva, com uma filha, precisa lutar contra as adversidades que até então não conhecia. Este drama envolve sentimentos diversificados com um final surpreendente. Apresentação, dia 22 de julho, sábado, às 19h. Congregação Espírita Francisco de Paula, Rua Conselheiro Zenha, 31 Tijuca. Ingressos à venda no local. Informações 22840395. E foi assim que aconteceu. Atenção, ouvinte e mantenedor do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro. Você que ainda não atualizou seus dados cadastrais, precisamos atualizá-los. Para isso, envie preferencialmente seus dados para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto an ponto br ou ligue para 0 operadora 21 3386 1404 ou 3386 1422 informando nome conforme cadastrado em seu boleto de contribuição, número do CPF, telefone, endereço completo com CEP, a data de nascimento e o e-mail. A Rádio Rio de Janeiro agradece sua colaboração. Olá, ouvinte. Eu sou Gilmar Nildo Costa e aqui estou para lhe convidar a estar comigo no programa Esperanto à Língua da Fraternidade toda terça-feira às três da tarde. Você vai aprender sobre o Esperanto à Língua Universal para unir todos os povos. Lembre-se, toda terça, três da tarde, aqui, na Rádio Rio de Janeiro, a emissora que toda a família pode ouvir. Desrevido, dão com Deus. Você pode ser vencedor de si mesmo e do mundo. Nunca desista de viver. Campanha pela vida contra o suicídio. Compromisso da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade com você. Bem, amigos, aqui é Célio Berron. Estou organizando um passeio para São Lourenço no próximo mês de agosto, nos dias onze, doze e treze. Iremos participar da tradicional festa Agostina Junina, dentre outras atrações que aquela cidade nos oferece. Não perca este passeio maravilhoso. Ficaremos hospedados no Alzira Parque Hotel. Reserve sua viagem conosco. Ligue já para 24815751, tratar com um genie. Não perca este belo passeio. Rádio Rio de Janeiro, 1.400 AM, a emissora da fraternidade. 13 horas e 28 minutos. Voltamos a apresentar. Educar para crescer. Coordenação e apresentação. Marilena Mota Carvalho. Estamos de volta, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, do nosso Educar para Crescer, o pessoal do Facebook, o pessoal da internet. Aliás, falando em internet, hoje eu estou lembrando muito da nossa querida Ana Matilde, filha da tia Vilma e do tio Wilson. Ela mora lá nos Estados Unidos, em Washington, e é uma ouvinte assídua do nosso Educar para Crescer. Então, se ela estiver na escuta, Ana Matilde, pensando muito em você hoje, um grande beijo para você, que Deus te abençoe e bom trabalho. E dá um beijo para toda a família. A Marilena mandou um beijo para todo mundo. Tá bom? Fique com Deus. Bem, continuando então, Antônio Carlos, o que a gente pode passar para os nossos ouvintes? Eu estava conversando em off aqui com o nosso Antônio Carlos. Ah, mas antes, nós estamos recebendo uma ligação aqui que é muito importante para mim, sabe? E acho que para os nossos ouvintes também. Do nosso Celso Martins, que é um grande escritor, que foi meu professor. Tive a honra de ser aluna de Celso Martins. E ele diz aqui para nós, eu, Nelly, grávida da Silvana, e meu sogro Antenor, conhecemos o Herculano Pires em Niterói, no 4º Congresso de Jornalistas, Escritores e Espíritos. Olha a memória desse menino, né? É, fantástico. Celso, um grande beijo para você. E o Jaime de Duque de Caxias, que está perguntando para o Antônio Carlos, gostaria de saber onde posso comprar o livro Revisão do Cristianismo. É, olha só, o que eu sei? O livro é da editora Paideia, que até onde eu sei não existe mais. Não sei se ela foi comprada, se ela falhou, ou simplesmente deixou de existir. Eu sei que na internet há cópias dele, que eu acho que o livro já caiu em domínio público, de um PDF que é exatamente, é igualzinho ao livro. É até, diga-se passagem, a cópia em PDF que eu e a Marilena estamos usando para o programa. Exatamente. Então, Antônio Carlos, o que você pode passar para os nossos ouvintes agora? Porque como eu estava dizendo em off aqui para o Antônio Carlos, várias coisas chamam muito a nossa atenção e são colocadas aqui. Por exemplo, quando ele fala da diferença entre viver e existir. É, porque são conceituações do ponto de vista filosófico bem distintas. Pensem o seguinte, viver, basicamente, é o conjunto de sobreviver. O que é realizar as minhas tarefas de existência. o existir é você pensar sobre a vida, realizar a vida. Nós existimos. É, nós temos noção que somos, de quem somos e ao poder discernir conforme atuamos, claramente, nós caminhamos para esse processo de sobrevivência para existência. Que ele fica falando, ele até, eu gosto muito, porque isso é uma abertura de um capítulo, que ele bota, a controvérsia sobre a existência de Jesus, há muitos já passaram de moda. Eu gosto, assim, são pequenos tons, assim, quase que irônicos, né? Porque, no fundo, é isso. O pessoal ficava, ah, porque não tem provas históricas que Jesus existiu e o que que ele fez. Quando que, de fato, assim, digamos assim, no mundo de hoje, acho até que o pessoal ia dizer que Jesus não existiu porque ele não tirou selfie, né? não publicou em rede social, né? Não tem WhatsApp, não tem o que for, né? Mas o fato é que você tem todo o conjunto dos efeitos da sua existência. É quase que uma prova por dedução. Você não sabe direito quem ele foi, mas o que ele deixou é de tamanha grandeza que você, ah, não, então o indivíduo existiu. É, a importância dessa obra é porque ela faz realmente uma revisão do cristianismo, troca em miúdos para nós conceitos quando ele fala, né, de Kardec, quando ele fala do perispírito, né? Quando ele faz o comentário de matéria, antimatéria. Então, é isso, gente, há 40 anos atrás, não é? Hoje a gente observa que ele diz, né, aqui, naquela época, que a ciência está descobrindo agora e tal. E naquela época, a gente tem que trocar, fazer essa conversão para os nossos dias de hoje. E a gente vê que está tudo rolando exatamente como ele colocou. É assustador, né? Não é? É, eu separei uma parte aqui. A teimosia da igreja em sustentar os aspectos mitológicos do nascimento e da vida de Jesus, mesmo contra a evidência dos textos, caracteriza uma posição mitológica bastante explicável. O cristianismo nascia no momento de transição entre o mundo do mito e o mundo da razão. Os apóstolos e depois os primeiros conversos eram todos eles homens formados na cultura mitológica. Viam o mundo e os fatos do mundo através de lentes mágicas do maravilhoso. Por outro lado, o cristianismo teria de dominar o mundo para resgatar o homem do pecado e sem o concurso do mito não seria aceito pelos povos de então, inclusive os judeus, ávido de prodígios, milagres e manifestações de poderes sobrenaturais. Jesus mesmo não se limitou a ensinar oralmente, teve de recorrer a demonstrações de poder divino para conquistar a confiança e a admiração do povo. Não era uma questão de proselitismo puro e simples, mas uma exigência da mentalidade dominante. É um espetáculo, gente. A clareza dele e o quanto ele ia no ponto é um espetáculo. Então, é um estudioso, né, com muita propriedade, com muita sabedoria, que traz para nós todo esse material que, eu confesso a vocês, eu não conhecia. Não fosse o Antônio Carlos me fazer correr atrás de sábado à noite para hoje, seria realmente difícil, né? Não, ele compara, gente, nesse capítulo, ele compara a criação do mito de Jesus e o problema da relação de Jesus com um... Ele tira um paralelo com o sincretismo religioso que aconteceu no Brasil, da necessidade do indivíduo de se adaptar para poder sobreviver. Os cultos africanos vinham, queriam se manter, mas como eles vão se manter se eles eram cultos pagãos? Eles se adaptam e se tornam nem tão pagãos assim. E ele fala sobre cada um deles. Não é? Ele fala sobre cada um deles. Então, para aqueles que gostam, né? Dá uma pesquisada. Como disse o Antônio Carlos, é fácil de pegar pela internet, né? E fazer essa leitura que é muito esclarecedora para todos nós, né? Ele diz aqui, as vésperas da era cósmica, quando os homens já pisaram o chão da lua para espanto e pavor de tantas criaturas ingênuas, não é possível que homens de cultura superior e de inegável capacidade intelectual insistam na defesa de um acervo de erros e absurdos institucionalizados em nome de Deus. Quer dizer, ele é bem firme, né? E duro. E assim, eu achei interessante, há um tempo atrás, um colega meu que não tem a mesma religião que eu, falou que se você disser cristão, você tem que dizer que Jesus morreu, renasceu e ocupou o mesmo... Vários conceitos que eles acham fundamentais para se dizer cristão. Aí você lê o livro e ele rebate todos esses ritos que foram assimilados, né? Exatamente. E tem mais um parágrafo ainda desse mesmo capítulo que bota, Jesus de Nazaré não existiu apenas no passado, existe agora mesmo. É um existente que se ombreia conosco nas ruas e nas praças, nos locais de trabalho, nos locais de sofrimento. Não está mais pregado na cruz romana pela impiedade judaica. O conceito filosófico de existência em nossos dias não é o da vida comum dos homens que só cuidam de sustentar o corpo. A existência, dizem os filósofos, é subjetividade pura nos rumos da transcendência. Jesus de Nazaré se fez subjetividade na consciência do mundo. Seus ensinos balizam a elevação da terra em direção aos mundos superiores. Mas, para que sejamos dignos disso, temos de reestabelecer a verdade sobre Jesus e a legitimidade do cristianismo. Nenhum outro caminho existe para o mundo nessa encruzilhada decisiva da história. Só dois caminhos se cruzam nesse momento, na carne angustiada da terra. O da mentira em que estamos e o da verdade traçada pelo Cristo. Gente, eu fico imaginando o cara escrevendo isso. Eu tenho uma vontade de saber como ele sentou e organizou isso. Da mentira em que estamos. É. Então, a verdade precisa ser trazida à tona. Isso, ele colocou há 40 anos. Ainda hoje, nós estamos em busca da verdade. Ainda hoje, a gente sabe que muitas mentiras estão no nosso planeta. Por isso, a gente volta aqui a lembrar que a gente tem o nosso DDD, Disque Direto para Deus. Então, vamos acionar o nosso DDD pelo planeta. Vamos acionar o nosso DDD por todos aqueles que ainda não encontraram a figura do nosso querido Mestre Jesus para pacificar seu coração. Deus, nosso Pai Criador, que, através do nosso Mestre Jesus, trouxe tantos ensinamentos para todos nós que ainda agora estamos aqui, eu e Antônio Carlos tentando, né, destrinchar. Essa é uma obra do Herculano Pires, mas quantas obras foram trazidas para nós por tantos outros. O próprio Herculano, ele tem uma que é sensacional, que foi um curso que ele preparou para as mocidades, que é o Espírito e o Tempo, onde ele vai narrando a evolução do homem, o homem com H maiúsculo, ou seja, da sociedade humana, ao longo dos tempos, que é um espetáculo, a clareza. Então, qual é o nosso convite nesse momento, né, Antônio Carlos? A leitura e a análise crítica. Isso, exatamente. Ninguém está pedindo até que concorde com ele, nem conosco. você tem o direito de discordar completamente. É só o recado que ele diz que é importante, que ele bota. Ou voltamos à simplicidade lógica e à pureza espiritual do cristianismo do Cristo, ou teremos de voltar à selva para recomeçar a experiência falida de dois mil anos de sofismas, vaidades e ganâncias desenfreadas. Então, a gente tem essa limitação, ou seja, está na hora de reviver. E ele continua assim, né, os cristãos que hoje rejeitam o Espírito da verdade, como rejeitaram os judeus o seu Messias, candidatam-se à diáspora dos mundos inferiores. Não se trata de uma profecia apocalíptica, mas de uma previsão racional, evidente por si mesma no panorama da atualidade. Se não abandonarmos a magia da selva para reformular nossos conceitos e nossas posições cristãs, na base exclusiva do ensino espiritual de Jesus de Nazaré, teremos de fazer o penoso caminho de volta ao marco zero da selva para a reeducação e novo ciclo de vidas sucessivas. A magia é o marco do começo do início da civilização. Nosso apego a ela mostra que não estamos aptos a passar nos exames finais do curso espiritual. Não existimos para a violência, mas para o amor. Vamos repetir essa frase? Não existimos para a violência, mas para o amor. A gente está num momento no nosso planeta em que temos que vencer os nossos medos, as nossas dificuldades, para seguir em frente, seguir adiante, né? Porque o que se ouve é muita violência, porque é tiro, é isso, é aquilo. E a gente precisa estar dando o cumprimento do nosso trabalho, das nossas tarefas, da nossa vida, do nosso existir, como diz o outro. E não sobreviver, né? E não sobreviver. Porque sobreviver, a gente consegue sobreviver com muito menos, mas é importante que existamos. Exatamente. E essa existência só vai se realizar, de fato, se for uma existência cristã, porque aí, de fato, ela marca isso. Exatamente. Então, a gente tem que superar tudo isso e seguir em frente. Então, é buscar cada um de nós fazer o melhor dentro das possibilidades de cada um de nós. O que que eu, Marilena, ainda posso fazer? O que que o Antônio Carlos ainda pode fazer no seu existir, eu no meu existir? É isso que nós tentamos passar, essa positividade, não perder a alegria do coração. A gente, às vezes, fica meio assim, meio pra baixo, mas a gente tem que levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. A gente tem que ter a alegria. O nosso despertar é pedir um dia pleno de paz, de saúde, de alegria e que a gente consiga dar cumprimento de todas as nossas tarefas com esse equilíbrio que deve fazer parte da vida de todos nós. Somos seres existenciais, não é? Olha, eu separei um pedacinho aqui que diz assim, esse pedacinho é da página 53, ele diz, às vésperas da era cósmica, isso a gente tem que pensar que foi há 40 anos atrás que ele botou, né? Quando os homens já pisaram o chão da lua para espanto e pavor de tantas criaturas ingênuas, não é possível que homens de cultura superior e de inegável capacidade intelectual insistam na defesa de um acervo de erros e absurdos institucionalizados em nome de Deus. As reformas iniciadas no cristianismo oficial assustaram os fiéis, ao mesmo tempo provocaram reações nos clérigos leigos do meio universitário. Então, ele é muito firme nas colocações dele, puxando a orelha de todo mundo. Ele não se incomoda que ele está puxando a orelha de todo mundo, mas ele está falando uma grande realidade para a nossa reflexão, porque a partir do momento, poxa, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. E aí você vai pensar e você vai estudar e você vai procurar o quê? Vivenciar da melhor maneira possível trabalhando o seu interior na direção do bem, não é? Antônio Carlos. É, eu gosto, só, vocês terem uma ideia, agora a gente está lá na introdução, voltamos um passo. Não podemos condenar o processo histórico que brotou rude e impulsivo das condições humanas de civilizações agrárias e pastoris, mas não é justo que o conservemos em nosso tempo de abertura para novas dimensões da realidade humana e da realidade cósmica. O Mahatma grande exclamou ao ler os evangelhos, como pôde uma árvore como essa dar o fruto que conhecemos? Calil Gibran Calil viu Jesus de Nazaré encontrar-se com Jesus dos cristãos numa colina do Líbano, onde conversaram e Jesus de Nazaré retirou-se murmurando, não podemos nos entender. Olha, isso aí é para encucar. É a poesia. Jesus com Jesus? É, justamente o mito de Jesus se encontrasse com o próprio Jesus, eles não seriam partícipes, não seriam companheiros, porque há uma certa divisão, tanto que a gente lembra, o que Kardec fez? Kardec não quis nem se meter nessa seara, fico com Jesus moral, deixe esse Jesus histórico para lá. Isso aí, exatamente. Esse pedacinho aí dá muito o que pensar, desse encontro de Jesus com Jesus, não é? É, ele bota ainda o discurso do Melanchon com o Lutero, né? Se tira tudo dos cristãos, o que pretendes lidar? Aí Lutero responde, Cristo. Porque se, justamente, ele estava falando que tinha que tirar os ritos, as adorações, as mistificações, tira isso tudo. Se tirar tudo, o que sobra? Sobra a essência, que é o Cristo, que esses anexos, eles não eram os originais da cultura cristã. A gente, quando vai se arrumar, eu lembro sempre de um costureiro que certa vez falou na televisão, Clodovil. E se quando você for se arrumar, você se olha no espelho, você, se você achar que alguma coisa não está bem, começa a tirar porque é porque você botou coisa demais, não é? É isso, é mais ou menos isso que estamos tentando passar para os nossos ouvintes. A gente não precisa de tantas coisas, quanto mais simples, melhor, quanto mais nós buscarmos a essência crística, a simplicidade do Cristo, eu convido os nossos ouvintes a ler o Sermão do Monte. Ali a gente tem toda a... O resumo da filosofia crística está ali. Exatamente. O resumo da filosofia crística está no Sermão da Montanha. Então, o convite que nós fazemos aos nossos ouvintes. Olha, Terezinha, de Itaguaí, está dizendo, estou na escuta, amando o programa e o tema, que o amor triunfe sobre todas as coisas. Marilena, se possível, envia um beijinho para o meu neto, João Pedro, de três aninhos. Beijos e abraços a todos. João Pedro, coisa fofa, de três aninhos, um grande beijo aqui da tia Marilena, que Deus te abençoe. Terezinha, para você também e para todos aí de Itaguaí. Nós estamos aqui no nosso Educar para Crescer, pelas ondas da Rádio Rio de Janeiro e o nosso telefone à disposição é o 3386-1400. Nosso convidado, Antônio Carlos Siqueira de Lima, conversando conosco sobre Herculano Pires, sobre o livro Revisão do Cristianismo. Continuando, então, Antônio Carlos, o que mais você pode colocar para os nossos ouvintes com relação a esse trabalho assim, exaustivo, podemos dizer, mas se a gente parar para pensar, o livro tem só 59 páginas, é pequeno. Ler rápido. Ele é rápido, ele é rápido, mas é muito profundo, não dá para ler rápido, não. Não, você lê rápido, não quer dizer que você entenda rápido. Eu estou falando que você lê rápido, aí depois você volta a ler de novo, volta a ler de novo, volta a ler de novo. Para que a gente possa trocar em miúdos o conteúdo dele, porque são poucas páginas, mas cada uma de uma grande profundidade com muitos ensinamentos para todos nós. Antônio Carlos. Eu gosto de uma parte aqui quando ele fala do culto cristão. O culto ainda mais é que é muito interessante porque o espírita, como Kardec coloca, nós não temos culto, mas a ausência de culto já se caracteriza de culto. Você vê que você não foge do fato de ter culto. Porque mesmo você disser, ah, não temos culto, isso já caracteriza que esse é o culto. Que aí ele coloca aqui, Jesus, nascido judeu, formado na educação judaica das sinagogas, condicionado pela tradição bíblica, mostrou-se desde o início de seu ministério espiritual um revolucionário e um crítico rigoroso das exterioridades rituais e comerciais do Templo de Jerusalém. Não se submeteu a nenhuma ordenação oficial, preferindo agir como um rabino popular independente, violando as leis do rabinado e condenando-as francamente. Não instituiu fórmulas novas e nem fundou qualquer igreja. Assim, os cristãos formalistas, apegados ao passado, viram-se em dificuldade para restabelecer um culto cristão, tendo de apelar para a adaptação de certas expressões evangélicas aos seus objetivos. Centralizou-se o culto na pessoa de Jesus Cristo como o único salvador da humanidade, o único intercessor do homem junto a Deus, fundamentando-se a fé na expressão alegórica do Batista, que chamou Jesus de Cordeiro de Deus. Você vê que a gente... E o que é interessante, você pega no livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta e aí, tem religião certa? Eles falam, claro que não. E a gente vê justamente o que o Herculano está fazendo. É uma outra linha de raciocínio que mostra que, de fato, não tem essa ideia que só Jesus salva. Quando ele fala eu sou o caminho, a verdade e a vida, é muito mais pela ação, como ele, ou seja, de repetir as posturas crísticas e não sermos cristãos que vamos ter a saída. O pessoal inverteu, faz uma inversão, em vez de... pega o efeito como causa. Então, Jesus está falando, você copia as minhas ações que isso vai te levar a Deus nosso Pai. Aí o pessoal entendeu, não, eu copio o Cristo. Mas copiar o Cristo é muito difícil, até de você entender o que é copiar. Aí, como o indivíduo não consegue entender o que é copiar, vai assimilando nesse Jesus... E vai colocando do jeito que ele acha que deve ser. Deve ser, e do jeito que ele acha que assim eu consigo seguir. Mas a gente aproveita nessa oportunidade para dizer que os nossos ouvintes, todos que estão aí, né, nesse momento, vocês fazem o Evangelho no Lar? esse culto cristão no Lar, que é de extrema importância, principalmente nos dias de hoje, para a família. Aí você vai dizer assim, ah, mas eu sou sozinho. Faz sozinho, porque você está sozinho em matéria, né, espírito e matéria. Mas quantos espíritos vão compartilhar com você nesse momento? Não, olha só, se você estiver sozinho, está até bom. Porque normalmente eu estou acompanhado de um monte de obsessor. então se você está sozinho, está na vantagem, né? trabalhe no mínimo para se manter sozinho ou em sintonia com o seu mentor. Faça o culto nem que seja meia pessoa. Se você tiver dúvida que você é um, então você é meia, então faça. Então, não deixem de realizar o Evangelho no Lar, porque essa vibração da oração, da leitura do Evangelho, do pensamento positivo nesse momento no seu lar, vai proporcionar não só o benefício para você, para a sua família, como para todo o prédio ou para todas as casas em torno, onde você estiver. Você beneficia a muitas pessoas. E isso é fato. Tenham certeza disso. Eu estou recebendo aqui do Rodrigo, do Requeiro dos Bandeirantes. Olá, Rodrigo. Estou na escuta adorando o programa e o maravilhoso tema. Abraços a todos. Obrigada, Rodrigo. Mas olha só, Antônio Carlos, a gente só tem aí dois minutinhos de programa e eu gostaria, então, de muito de agradecer a você pelo carinho de estar sempre aqui conosco. Sei da sua correria também, né? De atender o nosso convite, mas eu gostaria que você fizesse, então, as suas considerações finais e as suas despedidas. É, eu vou pegar um trechinho ainda do livro, que é A fantasia, o sonho e o mito nada mais são do que elementos imaginários que se inserem fugazmente no duro mundo concreto da existência. Não obstante sabermos que a existência, segundo a definição das filosofias existenciais da atualidade, é puramente subjetiva, nós mesmos, nesse caso, somos irrealidades ideais que nos inserimos furtivamente na realidade objetiva. As metamorfoses de Jesus não diferem daquelas porque passamos em nossa própria vida. Jesus foi, como está na codificação, o maior exemplo daquilo que a gente pode seguir. E é isso que a gente tem que focar, nos ensinamentos, nas posturas, nas ações, né? Não é algo puramente intelectual, mas sim que demanda ação. Que tenhamos fé e certeza que o mundo está caminhando para frente. mas que a gente não caminhe para o lado. Que leiamos Kardec, estudem Kardec e quem sabe a gente possa seguir fazendo o bem. E até uma próxima. Muito obrigada, Antônio Carlos. Estudem Kardec. É, Divaldo Franco vai estar na primeira semana e na segunda semana até dia 13, do dia 6 ao dia 13 de agosto no Rio de Janeiro. então procurem se informar sobre as datas. O programa Sorriso de Esperança que entra em seguida ao nosso com certeza vai dar toda a trajetória do nosso Divaldo Pereira Franco nesse período do início de agosto em que ele estará no Rio de Janeiro. Esse menino de 90 anos que ainda trabalha com tanta alegria no seu coração. queremos agradecer a todos por este momento conosco aqui na nossa Rádio Rio de Janeiro no nosso Educar para Crescer e até o nosso próximo encontro se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Educar para Crescer Rádio Rio de Janeiro no Rio